O que é mais importante? Aí vem o desafio para vocês. O que vocês acham que é mais importante na fotografia newborn? Vocês acham que é a técnica fotográfica. O que eu chamo de técnica fotográfica? A iluminação, a composição, tudo que é relacionado à fotografia em si. A criatividade ou a inspiração. O posicionamento do bebê, atrelado à segurança, claro. Ou é o relacionamento com os pais. Se eu tivesse que dar uma nota para cada um desses itens, um peso, não é nota. Qual deles teria mais peso, na opinião de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é mais importante? Vocês acham que é o posicionamento? É o posicionamento? Não, né? Mas é importante também, né? O bebê tem que estar bem posicionado, bem tranquilo, bem relaxado. Ou é a técnica fotográfica? Também não? Não? Se eu tivesse que dar um peso, qual seria o peso da técnica fotográfica? Não seria metade? Não? Quem acha que não? Quem acha que sim? Gente, fotografia é luz, é iluminação. Isso é o mais importante para mim. É o mais importante. Tem que ser... É o básico. Se o cliente contratou você, profissional, você tem que dominar a técnica fotográfica. Ela tem que estar no seu DNA. Você tem que saber mexer na câmera, no equipamento, nas lentes. Você tem que dominar a luz, principalmente. Eu acho que é muito importante o técnico fotográfico. Mas, assim, quando controla... Eu acho que ainda tem que trabalhar essa técnica fotográfica. Então, eu não me lembro que eu não posso ter nada disso. Você vai ser, para mim, uma coisa muito particular. Eu faço um... Mas, para mim, eu tenho que ter mais que isso que tenho. Então, eu vejo assim, posicionamento e conhecimento com o bebê, e, sim, saber, dar um bebê, saber pegar a segurança, saber, colocar a segurança, e, na minha opinião, é mais importante. Claro. Exato. Esse ponto dela é o mais importante. Por que esse slide eu deixei essa marca d'água? Você está vendo que o bebê está em uma transparência? Porque eu quis trazer a imagem de uma marca d'água para vocês. A técnica fotográfica tem que estar presente o tempo todo, 100%. Você tem que conhecer sua luz, você tem que dominar sua luz, seja ela qual for, e você tem que conhecer seu equipamento. Isso é básico. Certo? Então, eu deixei essa imagem da marca d'água, que, para mim, é forte. Ela permeia todo o nosso trabalho. Não tem uma foto bonita sem ter uma iluminação correta. Não tem uma foto bonita sem ter uma iluminação correta. Obrigado.